Na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 19 de outubro, o presidente do Legislativo falou sobre o Censo para Pessoas Portadoras com Deficiência, que já começou. O questionário do Censo aos Portadores com Deficiência vai ser virtual. Se alguém tiver alguma dificuldade, diretamente lá na Coordenadoria de Atenção Básica, que fica na Dr. Télio Barreto, 316, Centro, Sala 403, na Casa da Criança. O vereador Luiz Matos relatou a falta de medicamentos para os diabéticos da cidade na rede e de profissionais no Centro de Especialidades Dona Alba. Tem umas três ou quatro semanas, um mês, que a gente tem recebido várias mensagens por WhatsApp, pelo direct do nosso Instagram, com respeito ao material que é necessário para os diabéticos, que está em falta. A fitinha para medir a glicose, os medicamentos. Então, eu quero pedir encarecidamente ao secretário Alexandre, secretária doutora Maiara, a quem de direito, que possa resolver esse problema o quanto antes. O vereador Reginaldo do Hospital falou da dificuldade do cadastramento único. Do CAD único. A gente tem muitas, nós temos 22 mil famílias e hoje o governo federal pede esses recadastramentos, enfim. É uma dificuldade com o recadastramento. Todo o Brasil passa, depois do Auxílio Brasil, de recadastrar todo mundo. Tem sido uma luta que todas as pastas do nosso Brasil inteiro vêm desenvolvendo, travando aí, para dar conta de cadastrar todos. E CAD único se tornou, depois do Auxílio Brasil, uma dificuldade para todos os municípios. Na oportunidade, a vereadora Isa Vicente foi informada de que será vetado parcialmente o projeto de lei que exige obrigatoriedade de divulgação de informações sobre plantões médicos na rede pública de saúde. Então, eu peço aos senhores que, enfim, votem de acordo com as suas consciências, mas que a gente cobre a regulamentação por parte de decreto do executivo. O vereador Rafael Amorim cobrou na sessão mais comprometimento da empresa Enion, serviços que não foram cumpridos aos longos dos anos e de contratação de professores de Libra na rede pública. Precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa temática da Libras e a informação vai nos ajudar aqui na casa, procurar compartilhar aqui com todos, para a gente poder, a partir dela, a tempo, se possível, considerá-la na lua, tá? Porque isso é fundamental para poder a gente avançar na inclusão. A Mário Luiz falou mais uma vez da falta de profissionais de psiquiatria no núcleo de saúde mental e da retomada da obra do Terminal do Lago Mar. Precisamos de psiquiatra e há três meses de lá não se encontra um psiquiatra. Segundo informação, a nossa assessoria esteve em contato com os responsáveis, alegou que a doutora que ali atendia teve que sair para dar um socorro ao seu esposo e até hoje não voltou mais. Três meses se passaram. Então, nós precisamos de uma resposta do governo com relação a uma pessoa para que se coloque no lugar, enquanto essa doutora, essa outra doutora, retorne ao seu posto de trabalho. O chefe do Poder Legislativo, em requerimento, pediu uma criação de um contorno próximo à Avenida Industrial, implantação de uma linha de ônibus no Jardim Franco que atenda ao condomínio Alto das Palmeiras e a manutenção na rede de esgoto no mesmo bairro, assim como um radar de velocidade e podas de árvores. Uma proposta levantada pelo vereador Amário Luiz pedindo instalação de câmeras em transporte escolar, Cezinha falou sobre o assunto. A gente sabe da responsabilidade desses monitores, não é? Não é uma criança, não é? São várias crianças, não é? E aí a gente tem que tratar desse tema aí com muito cuidado, cautela, não é? E aí a gente ofereceu o que a gente tem de melhor para cuidar dessas crianças, não é? Quer saber tudo o que aconteceu durante a sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal de Macaé? É só entrar no canal do YouTube através deste endereço e também pelo Instagram. Você pode participar juntamente com os vereadores e lutar junto com eles pelos seus direitos.